Nd Notícias de volta e agora você acompanha uma entrevista com o ex-tenista Gustavo Kirten, o Guga. Nesse momento complicado de pandemia, esse catarinense, que é exemplo de perseverança no esporte e na vida, teve um bate-papo descontraído com o Paulo Alceu e mostra que precisamos ser otimistas. Então, hoje nós estamos recebendo aqui no Nd Notícias, o que eu costumo dizer, o nosso eterno número um. Sim, obrigado pela gentileza, Guga, de nos receber aqui no Nd Notícias, que bom poder falar com você, que bom trocar algumas ideias. Agora eu começo já de cara te contando o seguinte, eu assisti a reprise daquele jogo com o Safin, aquele russo, que eu não gostava dele, eu não simpatizava nem um pouquinho com ele, agora que jogo... Ganhou da gente, né? No início ganhou todas de nós, não tinha como gostar dele. Agora que jogo maluco, agora levantar-se a taça em Hamburgo. É, aquela foi a primeira vez que eu consegui vencê-lo e tu viste o sufoco, né, Paulo? E foi a partida interminável e, por coincidência, até quando, durante esse tempo de pandemia, no início ali, eles reprisaram algumas vezes e eu assisti com a minha família toda. E a minha esposa não sabia o resultado e eu consegui enganar ela até quase a reta final. Olha só, não vai mais dar e quase que eu acreditei também que a gente ia acabar perdendo, porque foi aquele tipo de jogo que vai além da capacidade, parece real, do jogador e precisa trazer uma força, uma energia de onde tiver, que nessa hora o que vem é a emoção que consegue ainda manter a gente de pé e com a esperança em conjunto. E acho que vale bastante para o momento atual que a gente vive, para as pessoas entenderem também dessa necessidade de pensar, de alguma forma, nas coisas boas, em exemplos positivos, porque a situação já é ruim, né, os desafios já são imensos e a crença e a convicção que nos levam a chegar a alguns locais ou a atravessar alguns obstáculos que parecem impossíveis. Agora, você falou muito desse momento, né, desse momento que é um momento realmente de incerteza, um momento de preocupação. Então, o que você espera para o pós-pandemia? Eu espero que a gente consiga dar, principalmente das reflexões e das dificuldades vividas atualmente, carregar um pouco mais o aprendizado, as novas experiências, uma maneira mais coletiva, uma colaboração mais plena, a generosidade também. A gente percebe assim, poxa, como é bom caminhar antes livremente na rua, encontrar as pessoas, abraçar, situações que eram tão simples e tão ordinárias que a gente dava pouco valor. Isso vai ter uma imensa importância, uma grande vitalidade, um grande impulso para a gente ir atrás dos nossos sonhos, nossos desejos e objetivos. E se nós mantivermos a mesma força, a mesma garra e a superação que o momento atual requer, aí eu acredito que é a receita certa, né, para encontrar a felicidade, o bem-estar, o dia-a-dia aí bastante saudável. Você está isolado? A gente está bastante isolado já há muito tempo. Nas últimas semanas, nós, obviamente, fomos buscando algumas atividades que eu acho que são também necessárias. E aí a gente joga um tênizinho já para, até mesmo com as crianças, ter um respiro, ter uma atividade. E com muito cuidado, com muita atenção, as pessoas também precisam de alguns movimentos para a sua saúde, para a própria motivação, para a esperança manter a tona. Então a gente tem hoje já uma experiência dentro da quadra, consegue ir até um clube para jogar tênis, volta para dentro de casa, saboreia muito isso, dá bastante valor. E tomara que siga assim, né, que a gente continue progredindo semana a semana, porque tem, né, Paulo, nesse grau ainda de compromisso, de comprometimento, de atenção, de comunidade, que a gente tem que pensar. E nesse equilíbrio de comemorar, celebrar, sim, as vitórias que podem ser até mesmo diárias e semanais, e também o pé no chão, para que mantenha esse avanço, para a gente consiga dar sempre um passo a mais, né. Hoje em dia está nas nossas mãos também, fazer o dia a dia, conter esse avanço, e tirar o 10 aí emblemático nas suas ações diárias e ordinárias, é estupendo, é sensacional e é o que vai nos levar a caminhar com velocidade e sair dessa o mais rápido possível. Você já respondeu várias perguntas que eu queria fazer. É, porque eu facilito, né, Paulo, para não entrar em pergunta difícil, eu já vou respondendo. E foi ótimo, foi ótimo, porque, na verdade, as pessoas querem ouvir o Guga, e isso é perfeito. Agora, tem uma pergunta, Guga, que eu queria te fazer. Claro que hoje eu tenho o Guga empresário. E qual é a expectativa do Guga? Claro que a gente está preocupado com a saúde, está preocupado com a preservação da vida, mas também a vida tem uma relação com a economia. Qual é a sua visão em relação à economia? A economia é algo que rege o mundo, além do Brasil, ela determina grandes catástrofes até e momentos mais saudáveis para poder experimentar, vivenciar e aí alcançar novos padrões de oportunidades, mas ela precisa seguir essa ordem principal, que é a ordem de ter cenários adequados, de ter a segurança, a confiança para engrenar. A turma que mais sangra nesse momento, a que mais sofre, é a que tem pouco recurso, tem pouca reserva. Então, ele já está no gargalo, ele está no sufoco, querendo movimentar, querendo superar. Eu acho que a grande maioria busca, sim, boas soluções, quer que tudo passe, quer que melhore, mas a vida é incondicional. A gente sabe que quer o nosso bem maior, precisamos ir além agora, precisamos de, sim, ampliar as nossas capacidades como indivíduos e até como empreendedores e pessoal e empresarial, mas também cuidar ainda mais dos outros e, consequentemente, de mim e das tarefas e também das oportunidades ou das empresas, dos negócios que aparecem. Então, acho que esse trabalho em equipe, essa sintonia que tenha que existir, que tomara que a gente alcance em termos de prefeitura, de governo, de responsáveis, de povo, de bairros, de cidade, para a gente, aí sim, ter maiores conquistas. Tenho certeza que nós vamos passar por isso, de alguma forma, e acredito que aqui em Santa Catarina, com essa união, com uma força de espírito, de coletividade, nós, possivelmente, vamos avançar com ainda mais velocidade. Guga, entrevista também é saber ouvir. Eu te peço desculpa e também agradeço pela possibilidade hoje de poder transmitir essa sensação de que foi permitida, que Deus nos deu uma possibilidade através da raquete chegar lá. Até não pode ser coincidência, está aqui do lado. Ah, do Safim? Essa de hambúrguer? Essa de hambúrguer? Não, esse é o Binti Roland Garros, que faz 20 anos também. A hambúrguer está por aqui. Não está tão perto. Só que esse é que é o nosso símbolo, né, Paulo? De chegar até um lugar que nunca a gente, pelo menos eu, quando criança, não sonhava tão longe, e se transformou nessa missão que a gente tem de ainda contagiar as pessoas, tomar uma oportunidade que é linda, que é brilhante, que é maravilhosa, e para deixar essa crença de que, poxa, a força que existe num cara que é número um do mundo, num tenista, ou num esportista, que chega ao auge da sua carreira, ao ápice do ranking mundial, ela existe em todos os seres humanos. É desafiador? Obviamente, a gente sabe, tudo aqui é desafiador. É mais difícil e é mais complexo. Mas quando a gente conquista também, como vocês dizem, é mais gostoso. É um caminho que se trilha, que atravessar todo esse desafio torna-se ainda mais prazeroso. E isso me comove muito, me leva a essa empolgação, a não te deixar falar tanto, a aproveitar cada segundo nesse tempo de hoje, que eu acho que é valioso para chegar até o coração das pessoas e fazê-los, sim, acreditar de que a gente logo, logo, terá momentos muito mais saborosos e motivos para celebrar depois de atravessar situações tão adversas como essa. Guga, com certeza, você atingiu o coração de muita gente. Eu queria agradecer essa injeção de ânimo que tu nos deu nesse momento também de notícias tão desagradáveis, notícias tão dolorosas. De repente, eu te ouvindo, eu não tinha nem coragem de perguntar. Eu queria era eu te ouvir, porque era superação, era otimismo, era celebração, e é isso que a gente está precisando. E obrigado por você nos saculejar aqui e nos colocar nesse ritmo. Muito obrigado mesmo. Que bom, que bom. Obrigado pelo carinho. É um prazer enorme. Contem sempre comigo e da forma que puder ajudar, ainda mais agora, que a gente se aproxima pouco às pessoas. E sempre foi a nossa forma de viver ao lado de muita gente, carregado até por todos vocês. Eu agradeço imensamente todo esse carinho, essa forma que vocês olham e observam e nos dão uma oportunidade, nos recebem de uma maneira especial para poder, sim, contagiar e seguirmos juntos em frente. Vamos lá. Vamos com energia. Guga, um abraço. Muito obrigado. Valeu, amigo. Um abração aí, sucesso, parabéns pela tua caminhada também e pelo programa aí que está bom demais. Já estou sabendo que está arrebentando na audiência. Espero não atrapalhar tanto, né? Tomara que ajude. Não vai não, vai ajudar. Esse é o Guga e eu repito, o eterno número um. É com você, Eudiane. Tchau, tchau. Obrigado.